Falar aqui um pouco sobre como regular o freio de mão da Amarok Mesmo trocando a faixa o freio de mão ficou ruim, não está segurando Então tirando as dúvidas de alguns aí Aqui você consegue abrir e ver se a faixa está encostada Dá para ver que ela está longe, ela não vai dar freio de mão E aí o lado de cima é o lado onde fazer a regulagem Também tem uma borrachinha aqui Você abre Dá para ver o regulador Agora o maior problema é que o lado esquerdo a rosca é contrária Então a roda do lado esquerdo a rosca é o contrário Você tem que apertar ela no sentido horário para ela abrir a faixa E do lado direito é rosca normal Do direito aperta e esquerdo solta Então você vai usar a opção soltar Para ela soltar a faixa Então com uma chave de fenda Uma chave de fenda curta Então os dentes ali, tem que colocar meio de lado a chave Porque tem um regulador automático aqui que atrapalha e vai puxando, como eu disse Do lado direito é o lado direito é o lado direito, tem que apertar no sentido horário para soltar E vai fazendo isso até perceber que ali encostou, dá para ver que não encostou, tem uma folga bem grande ali Aqui ó Deixa eu encostar aqui primeiro e depois eu mostro de novo Então aqui já puxei Já puxei a chave de fenda Acho que deu umas 10 puxadas aqui 10 puxadas deve dar umas 4 voltas mais ou menos né Dá para ver que ficou bem mais longe E agora Olhando a faixa aqui Encostou mais Mas dá para encostar um pouco mais E aí depois levanta uma roda para ver se ela está por acaso prendeu Não pode prender Então você aperta até prender Solta uns 3, 4 pontinhos E levanta a roda com o macaco né E vê se ela está solta Vou apertar mais um pouquinho E fazer isso ó Levantar para o macaco ver se não prendeu Colocar as borrachas de novo E está pronto Aí já está regulado Já tampei embaixo aqui O outro lado também ó Já coloquei a borracha de volta As duas estão encostadas Tão livres né Não esqueça de Se não tiver como levantar Solta umas 3, 4 vezes Depois que apertou 3, 4 pontos né Mas o bom era É levantar ela com o macaco E ver se a roda está livre Se não está travando Após fazer isso Se a alavanca ainda estiver um pouquinho baixo Aqui em cima ó Está facinho Dá para ver aqui que tem uma outra regulagem Da alavanca lá em cima Se ela estiver muito baixa Então você aperta aqui ó Aí acaba de resolver O problema do freio de mão Beleza? Tchau 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 Tchau